BIT Conta o dinheiro pro diguê BIT Meu Iphone é branco e eu palpeco BIT Me chama de Mac por varteto BIT Que original eu sou eu Certo descriado é meio triste BIT Você gasta muito de swing BIT Mas minha defida tá no pique BIT Coça do dinheiro pro diguê BIT Dependendo do meu quinto Caralho Quero viver Eu sou é Juei 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 Jopa não é só pai Vai pra vai pra sua padeira Pra casa do cara Novidade na raia Carina vai no pedaço despozizão de ava É a dar todos os seus pretos Eu tô interessado Cê bebe sem fumo assediado Tu e se amigar contô Na fundão do exaltante desafio a sua vida Ele se exaltou o que eu falo do meu chão O que você viu, só me deram sai de cima Espeita o que eu sou, não me esqueça O que eu quero é que eu sou, não me esqueça O que eu quero é que eu sou, não me esqueça O que eu quero é que eu sou, não me esqueça Putaria rolando no pique agressivo, isso é RJ, não é São Paulo Vai caçar sua panela, vai caçar sua panela Pá casa do que? Calteirão PNH Cada favela com tua percussão Esse velho atira onda Esse é o ritmo que comanda na porra Só porque eu sou minha mãe, eu não entro no carinho Eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer O que eu sou, abri as pernas, feche os olhos e deixe a noite Você não resiste, meu nome é engenheiro da cena Não tem pra fechar a noite, eu vou diga que o valeu Procedimento do menor aqui na vida Procedimento do menor aqui é grito stickers Eu tô aqui melhor Outra vez de sentar com o chefão Saga de biquíni, tava na pessoa Estava querendo viver esse tempo Isso é um delicião que eu sou Pai, eu tô com o lúdia, eu tô com o lúdia Eu tô com o lúdia, eu tô com o lúdia Eu tô com o lúdia, eu tô com o lúdia Eu tô com o lúdia, eu tô com o lúdia Mas que no momento é o GLS, cê não sabe, cê É nóis que sabe trabalhar, mulher da puta Eu tô com o lúdia, eu tô com o lúdia P Пос rum�ou isso, pás quatro Seram bizim, cê né Pica de bora de bora de bora de bora de bora de bora Pica de bora de bora de bora de bora de bora de bora de bora, volta de batasite Você eu tô com o lúdia Ò europeia Sem lelho, fui pra bico, menorzinho nem vem Pra mada Polonea, tu cara é lá de sede Calma, incomum, nós nem é só mais um Falar mal, mas não adianta, sabe que nós é o ânimo A ideia é toque, comandar é a nossa troca Já temos que roubamos a cena É a troca dos amassas plena Tu quer só mais um nesses dias Tu quer pincel, quer marolar Tu quer um fetinho, tu de peru Cheio de grana, vá contar Tô fumando um chá Com a seda preta Travessar eu esqueço aquele seu chá de boceta Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de boceta Novinha, sentou De um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente O DJ de peru De um jeito diferente Difícil esquecer essa botada envolvente Então faz só tu, pega um tu, tá no menor que tá de guarda na cinturidão Faz só tu, pega um tu, tá no menor que tá de guarda na cinturidão Com o sardo no menor, com o sardo no menor, com o sardo no menor que tá de guarda na cinturidão Sardo no menor, com o sardo no menor que tá de guarda na cinturidão Clome ao fundo de grupo Gok da Segura, da Santana pra dizer Onde a daquilo é, coloca em limão de brincadeira LC Santos, a Raquel, LC Santos, a Raquel RS Júlio, a Sarraquela que fuziu Aquele que pio de rola, vê se não tira em bola Cala pra mamãe que a gente ia da escola A colega já te sentiu e falou que hoje não te convidou Tu não é bovinha na Polônia, tu bruto Eu jurei ser pedista, mas com minhas safadas que votam no posto Essa mina é do contra, mas essa maluca pode gostoso Se eu tivesse sorte, eu comia essas putas tudo de novo Independente delas, se é parte, eu criminoso Porto do rosto, piso de luneta, mulher de bandido, é louro Chega prazer com meu palestra, chego um bocadinho de taguz De manhã, faz o que tá no peito Essa blogueira tira meu foco, eu entendi o bem do que te parta E sem moral, eu não quero amar Você gosta de deboche, eu não preste, eu não preste Eu gosto de de deboche, vem pro complexo Vem pro complexo, vem pro complexo Eu amo a gente não gosta, eu gosto de de deboche Eu gosto de de deboche, vem pro complexo Eu falo da Polônia, mulher, meu três rei Ele não está na esquerda, eu manda a vida errada, que eu vou avisar Timi, 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 não era, acerta de volta A Polônia, que comando, é a equipe da vaga Que coração isso seu poder Isso é licença de letro em paz Olho, olho, olHan É tapar na cara o chão de cabelo Esquiac, met, met Tapia pra um andar em casa do pelo Esquiac, met, met Pra foder o que todo dia inteiro aperto a hora brava de dois nesses Mais pra frente, mais pra frente Piquezinho do Young, carinha insucessada Essa é a mágica que eu contava o sede Cês toito de marrola, ela vinha ligando toda hora Mãe tá na escola, mas tá na minha base, eu tá gostosa Mãe se recola, toda excitada e ofendante Me sentou o co, eu tô com essa bola calma Mãe tá vindo emocionada, que a foda de bebê bala com a mer Me tranquila, moção, me tranquila, moção, me tranquila, moção Tchá, 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 tchá Eu, vítimo da sacanagem